Primeiro foi feita as matrículas dos alunos aqui na Secretaria de Educação e após a matrícula nós marcamos uma reunião com os pais lá na Escola Maria Hermelina onde foi repassado para os pais como que seriam os ensaios, aonde aconteceriam os ensaios. Nós demos início aos ensaios na semana passada. Haja vista que tem bastante aluno ainda que estão viajando em férias, mas assim que os alunos chegarem eles estarão retornando aos ensaios. Bom, estas inscrições secretária foram de quantos alunos aproximadamente? Olha, nós fizemos em média já de 60 matrículas. Importante a gente destacar para aquelas pessoas que ainda não tenham interesse após voltar às aulas novamente, a Secretaria vai abrir mais inscrições, como vai funcionar? É assim, de acordo com a necessidade nós estaremos abrindo sim mais matrículas, porque a intenção nossa é atender todos os alunos que procurarem. É importante a gente destacar que não interessa ser só da rede municipal de ensino, pode ser aí a toda a população. Sim, nós oferecemos vaga para os alunos da rede municipal, da rede estadual, da escola particular também escrevendo o futuro e para os demais pessoas que queiram participar. Bom, esta fanfarra aqui do nosso município, que leva o nome da cidade de Alto Garças, ela é aí para estar realizando apresentações aqui no nosso município e também viajar, secretária. É, com certeza. O nosso objetivo não é só ficar aqui no município, não é só para desfile 7 de setembro. Esta fanfarra vai atender todas as festividades que forem acontecendo no nosso município. e a intenção nossa também é levar os nossos alunos para apresentar nas outras cidades vizinhas. E aí Se inscreva. Se inscreva.